Este pescador reclama da falta de fiscalização quanto a pesca industrial. Segundo ele, os barcos avançam pelo litoral sul praticando a pesca predatória. Um abaixo-assinado pedindo providência sobre o assunto está sendo elaborado. Porém, atualmente é outra situação que vem preocupando os pescadores artesanais. Um acordo firmado entre o governo federal e a Confederação Nacional das Colônias de Pesca. Nós não podemos ser subordinados a colônia de pescadores. Nós temos um sindicato e temos associações. Então o que eu entendo desse documento é que eles querem banir a associação, querem banir o sindicato para dar maior margem às colônias. O acordo entre o Ministério da Pesca e a Confederação Nacional das Colônias de Pescadores gerou revolta por parte dos sindicatos que representam os pescadores em todo o país. Segundo o representante do Sindipesca de Laguna, o documento centraliza o poder de negociação com os pescadores somente nas mãos das colônias. O Ministério da Pesca hoje não pode admitir uma carteira para um pescador. É obrigado a ir lá na colônia fazer. Onde, que país nós vamos viver se foi fundado um ministério para trabalhar pelo pescador? Então nem o Ministério da Pesca hoje pode preencher uma carteira de pescador mais. De acordo com o chefe do escritório do Ministério da Pesca em Laguna, o acordo que dá total poder para as colônias de pescadores deverá ser publicado no Diário Oficial ainda essa semana. Da data da publicação no Diário Oficial, vão ter o direito de fazer as carteiras, as carteiras serão feitas por eles agora, mediante a apresentação de documentação exigida pelo Ministério. No entanto, o Ministério da Pesca vai ser o gestor de toda essa documentação, onde a partir de 1º de janeiro as carteiras passarão a ser cartão magnético. O representante do Ministério da Pesca ainda informou que as colônias de pescadores estão aptas a firmar a parceria. As colônias, elas têm agora, através de um convênio já firmado com o Ministério do Trabalho, a carta sindical, uma coisa que os sindicatos não possuem. A carta sindical visa única e exclusivamente dotar as colônias do direito de atender o pescador nas suas mais diversas atribuições. Para evitar que o atendimento ao pescador artesanal fique somente direcionado a entidades que são ligadas à Confederação Nacional das Colônias de Pescas, os sindicatos e as associações de pescadores realizam nos próximos dias ações para chamar a atenção das autoridades competentes. O Sindicato dos Pescadores de Laguna e Florianópolis já entraram com ações na Justiça para impedir o acordo. Se até dia 20 essa situação não for resolvida, eu estarei em Brasília entregando esse documento e chamando para um grande movimento em toda Santa Catarina e em todo o Brasil. Já está junto conosco a Federação do Rio de Janeiro e a Federação do Maranhão.